É, porque eu quero saber até onde vai esse frio. E aí, esse rapaz. Olha o jogo do check-line. É, 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 é. Eu sei que tem que ser esse. E não necessário. Vou sim, Nilson, de caramba. Tô de volta. Já ajeitou? Vai pra violência. Já ajeitou. Mas amanhã você já vai pro parque. Amanhã eu saio de lá, cada um leva o direito pro parque. O Bernardo vai me levar lá de... Airo Magno. Isso que eu bicho. Isso que eu bicho. Isso que eu bicho. Não sei o horário que eu bicho, a galera meia levanta. Mas não, não, viu? Tem que ir pra cá tomar uma pedra meio negrafe. Não é a pedra meio negrafe, é a pedra. Vamos, hein? Que beijo. Valeu você. Que beijo, né? Não, 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 não. E é bom? Não vai. É melhor? É. É que escapou. Tem um tempão que eu não vou ir no Anuque direto. Antes, todo mês eu ia no Anuque quase. Caiu a minha bola, baixou. Certa de imorrentes. Certa de imorrentes. O batalhão não tá aqui. A bola levou. Aí. Aí. Eu aprendi pra inferir. Aqui mesmo. Aí. 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 Eu acho que ele vai agora na linha. Tem uma sopa, né? Tá dando sopa, né? Aí! Porra, Nilton! Você não quis ganhar o jogo, não? Ah, dava ganhar já? Claro! Puta que pariu, cara! Já tá tudo bem, manhã! Ah, tava ganho! 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 Ganho já tá! Ganho já tá, né? Ganho já tá, é claro! Ô, Nilson, eu te bati muito hoje, né? Perdi nada! Vou deixar ele preso pra ficar mais bonito! Tô te ganhando de vantagem ainda, hein? Tu, vou deixar ele preso pra poder ficar mais bonito pra ti! Pera aí! Vai! Tomou um transabode, hein, seu corno! Apenha tá aí, Nilson! Que pena! Terça-feira! Ué, mas é feriado amanhã, né? De repente ela vem pra vigiar o Chico nela! Vai ligar minha filha e vai voltar com ele!